Onde, filho? Isso, isso, é aí mesmo. Ótimo. E essa? Onde que bota? Onde que é? Isso. E esse aqui? Isso. E essa daqui? Primeiro essa que está na tua mão. Primeiro que está na tua mão. Isso. Ótimo. É? Onde é essa pecinha? Onde é que é isso? Onde é isso? Ó, mais uma. Onde é essa daí? Onde, 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 onde? Opa, quase, quase, quase. Onde é que é esse? Aqui, ó. Essa daqui. Onde é que é o triângulo? O triângulo, tu conhece. Tu te lembra? Isso. Agora, as de baixo. Aonde que é? Onde que é? Aperta. É aí mesmo. Isso. Aperta. Dá. Dá. Aonde que é essa? Azulzinha. Aonde que fica essa flor? Aonde é a flor? Aonde? Ótimo. Tem que encaixar. Aperta. 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 Aperta.